de patadas e coisas, claro que isso pode acabar pegando também no filhote e acabar tirando a vila do filhote, além do felino, mas esse é um método de proteção que ela tem, porque afinal de contas se ela não agir rápido, ela vai perder o filhote, meu irmão, cara, não dá pra ver muita coisa ali do vídeo, porque levantou poeira, mas eu consigo ver nitidamente a cauda do felino ali, que tudo indica ser um puma, tá, e ela não pode parar de bater, porque senão ele não para de fazer o grampo, e esse grampo é o que vai fazer com que o filhote sucumba, e vai, óbvio, ele tá ali ainda, ó, caraca, soltou, soltou, meu irmão, não deu pra ver direito, você viu que não deu pra ver, eu coloquei aqui em câmera lenta, e agora você vai acompanhar aqui comigo em câmera lenta, porque simplesmente a poeira tá nublando tudo, mas é o que tudo indica, cara, parece que a mãe conseguiu fazer com que o felino soltasse o filhote dela, se o filhote sobreviveu, é uma outra história que a gente não sabe, mas pode ser que os dois tenham